Qual foi a história do Hendrick, da vinda do Hendrick para o Palmeiras? Foi um vídeo aí que um amigo meu, empresário, Paulo Roca, ele me mostrou e falou que ele estava no São Paulo. E aí me mostrou e disse que São Paulo não poderia bancar o pai, que o pai queria vir de Brasília para cá morar em São Paulo. E aí quando eu vi o vídeo, eu era um ex-volante lento, ruim, Chiquinho sabe disso. Chiquinho disse contrário. Mas eu era lento, eu pegava esses meias habilidosos, me arrastava, então fiquei muito traumatizado com o meia canhoto, principalmente, e arrasto. Quando eu vi Hendrick com 11 anos, eu falei, não, eu trago. E aí trouxe, e aí veio o pai, a gente deu emprego para o pai também. Ele trabalhava no próprio clube. No clube, mas no CT do profissional. Porque a gente também tem que ter esse limite para o pai não estar participando dia a dia ali, do trabalho do filho, porque pai é parcial. Então ali ele... Atrapalha mais do que ajuda. A gente sempre, quando dá o emprego, consegue uma coisa. Em outro setor, fora um pouco do nosso, da base, para quem não tem essa interferência, pode ser problema também. Então assim, aí Hendrick, desde 11 anos, quando chegou aqui, chama atenção e a gente vai abrindo o caminho. A gente faz isso não só com ele, mas com vários. As últimas duas copinhas que a gente ganhou, a gente tinha jogador de 15 anos titular, desse ano também. Então assim, a gente vai desafiando. Se a gente vê que ele é um extra classe, a gente coloca no time mais velho para ir dando desafios a ele. Meu povo, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC!